Oi, oi, aí, não sabe quem é não? Não sabe quem é? Caralho, só respeita tá? É nóis que barulha as favelas de ponta a ponta É nóis que barulha todos os paredão da favela O bar ele mohou, geral correu e no beco nasce ele tropou Né, caô e no beco ela me mamou Né, caô e no beco ela me mamou O bar ele mohou, geral correu e no beco nasce ele tropou Ela deu um puxão na Lola, falou que já tava legal Os amigos levou ela pra treta, vai rolar um bacaral Vem por cima de mim pirainha, vem, trava a buceta no pau Clima de favela, só com o DJTK, só com o DJTK, entendeu véi? Relaxe que tal Oi, oi, aí, não sabe quem é não? Não sabe quem é? Caralho, só respeita, tá? É nóis que barulha as favelas de ponta a ponta É nóis que barulha todos os paredão na favela O Barney moiou, geral correu E no beco nasce e trobou É nóis que barulha as favelas que muda É nóis que barulha as favelas de ponta a ponta a ponta Bota a piroca na sua cara Bota a boca, tira a boca Bota a piroca na sua cara Ela deu um puxão na loló Falou que já tava legal Os amigos levam ela pra treta Vai rolar um bacanau Vem por cima de mim pirainha, vem Trava a buceta no pau Vem por cima de mim pirainha, vem Trava a buceta no pau Vem por cima de mim pirainha, vem Trava a buceta no pau Vem por cima de mim pirainha, vem Trava a buceta no pau Clima de favela, só com o DJTK Só com o DJTK, entendeu véinho? É nóis que tal Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado